Te mandei várias mensagens pedindo uma ajuda Você menosprezou Custava só dar uma força ou gravar uma música O seu ego não deixou Se eu não tô estourado eu não sou puxa saco Não faço parte da panela Agora quer me ajudar mas já tô estourado Respeito o fogo capela Respeito o fogo capela Respeito o fogo capela Pra chegar aqui Atravessei um mar de fogo Acreditei me fizeram de bobo Mal que passei tirei como lição Não vou desistir Porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinza Seja a fênix da ocasião Irmão Pra chegar aqui Atravessei um mar de fogo Acreditei me fizeram de bobo Mal que passei tirei como lição Não vou desistir Porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinza Seja a fênix da ocasião Te mandei várias mensagens pedindo uma ajuda Você menosprezou Custava só dar uma por show Gravar uma música O seu ego não deixou Se eu não tô estourado Eu não sou puxa saco Não faço parte da panela Agora quer me ajudar Mas já tô estourado Respeito o fogo capela Respeito o fogo capela Respeito o fogo capela Pra chegar aqui Atravessei um mar de fogo Acreditei me fizeram de bobo Mal que passei tirei como lição Não vou desistir Não vou desistir Porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinza Seja a fênix da ocasião Irmão Chegar aqui Atravessei um mar de fogo Acreditei me fizeram de bobo Mal que passei tirei como lição Não vou desistir Porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinza Seja a fênix da ocasião Irmão É mais que eu tô de BRB papai E aí É mais que eu tô de BRB papai